Hey, hey, indus lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu me convido a mais um vídeo aqui no canal Se você não me conhece, se você é novo por aqui, eu sou a Isa Muito prazer, eu moro no Texas, nos Estados Unidos, faço faculdade aqui E, gente, no vídeo de hoje eu resolvi fazer o react Porque vocês me pedem muito pra fazer react E eu falei, cara, eu vou reagir a um vídeo antigo meu Mas, assim, vocês vão ver, vocês vão entender Estou morando nos Estados Unidos, faz dois anos e meio, mais ou menos Vai fazer, tipo, caraca, esse ano faz três anos que eu moro aqui Meu cara, passa muito rápido Vai fazer três anos esse ano, em agosto, que eu moro nos Estados Unidos Eu vou reagir ao meu primeiro dia de aula Aqui nos Estados Unidos, na faculdade, só que quando eu estava na Califórnia Porque se você começar a me acompanhar faz pouco tempo, se você não for aqui Assiste os vídeos anteriores, tipo, antigos, assim, eu digo Vou deixar aqui nos cards, enfim Eu estudava uma faculdade na Califórnia, em San Diego Chama Pai Loma, Nazarene University Tem vários vídeos aqui falando sobre E depois, quando começou a pandemia, eu vim pro Texas E acabou que eu transferi pra cá, mudei de curso, um monte de coisa Enfim, mudei de faculdade Mas foi por conta da pandemia e muitas outras coisas Né, mas, enfim Mas amo aquela faculdade até hoje E, assim, eu sou apaixonada E pretendo, vou tentar um dia voltar pra lá Porque é muito, muito maravilhoso Enfim Então eu vou reagir ao vídeo que eu fiz no meu primeiro dia de aula lá E, assim, eu filmei bastante coisa Tem 18 minutos o vídeo Vou tentar dar uma pulada E vou, tipo, realmente só Eu vou reagir, eu quero ver minha reação, tipo Do meu inglês, que eu falei inglês nesse vídeo Eu quero reagir, assim, como que eu... Como... O que que eu falei, sabe? Porque, assim, eu tinha 17 anos quando eu vim pra cá Eu tenho 19, esse ano eu faço 20, né? Mas eu tinha 17 pra 18 no ano que eu me mudei pros Estados Unidos Então, assim, mudou muita coisa Eu amadureci pra caramba E eu quero reagir Pra ver como é que era a Isa, baby, de 17 anos Então, vamos lá Botei no meu celular pra ficar mais fácil de eu reagir, tá bom? Então, vamos lá Deixa eu ver a roupa que eu botei, nem lembro Pedro Vitória, saudades de Isabela e Emily Nossa, foi de shorts no primeiro dia de aula Ah, porque tava calor, tava quente Tava quente, eu lembro Ai, eu lembro, eu usei a blusa escrito Arizona Até que meu professor, ele falou assim Ah, você é do Arizona? Eu fiquei, tipo, não Sou do Brasil mesmo, porque eu só gostei da blusa Eu lembro desse negócio Ai, o track, saudades dos jogos de futebol Que o Lucas jogava Não, que mora aqui, no caso, o outro Saudades Lucas, te assuntos de vídeo, saudades Nossa, peraí, eu usava esse negócio no pescoço, pelo amor de Deus Gente, eu achei sensacional A gente, todos os freshmen usavam esse negócio no pescoço A gente com o crachado com a nossa carteirinha Gente, não faz isso Não faz isso Depois que a gente passa da fase de freshmen A gente vê que é ridículo Não é ridículo, mas, tipo, é muito Que, assim, até o pessoal falava A gente reconhece os freshmen dentro da faculdade Porque é quando usava o negócio pendurado Não usava o negócio pendurado Tipo, nem aqui no Texas eu uso mais Porque, nossa, mano, não dá ver Não sei explicar pra vocês Mas é muito coisa de freshmen Mas é engraçado Faculdade de sábado Eu tava muito morena, meu Deus Eu tô, assim, eu tô meio que no General Education, no primeiro semestre Que é meio que É uma educação geral Tipo, eu não tenho um major ainda Sim, eu tava pensando ainda Qual que eu ia fazer E eu tava fazendo umas aulas gerais Vai ser tranquilo Enfim Me ajudou mais a acostumar com o inglês Mas é isso Tipo, eu tô no General Education Mano, eu lembro A caminhada desse campus, gente Eu tinha que ir no meu dormitório Subir Eu normalmente fazia o caminho pelo campo Em volta do campo Porque meu dormitório era do lado Do campo de futebol E não era futebol americano Era soccer Lá não tinha futebol americano Eu tinha um amigo que jogava, né Que é o Lucas Purgato Que vocês devem conhecer Se você me segue E aí, tipo O dormitório era aqui Tinha um monte de escada Aí tinha o campo de futebol Aí eu dava a volta pelo campo de futebol E aí subia pra cafeteria Tomava café e ia pras aulas Que era lá perto O dormitório é muito longe Eu morria Eu lembro que as primeiras semanas Eu morria Depois eu acostumei Então, minha primeira aula é às oito e meia Mas, acho que se eu andar de novo agora É onde tem aula de escrita, writing É onde tem aula de psicologia E tem um Acho que mais uma que eu esqueci Eu ofegante Acho que tem três aulas hoje Se eu não me engano Mas, tipo, não é assim Tem uma cara de criança, né Primeira aula às oito e meia Depois eu vou pra chapel Que é tipo, culto aqui Que tem aqui de manhã E aí depois eu vou para Acho que eu saí meia atrasada ainda hoje Porque eu tava me esperando Por que que tá com legenda esse negócio agora? Por que que tá com legenda? Tipo, 7h40 Sorry, galinha Eu tô atrasada pra aula Mas eu tô atrasada pro café Eu nem sei onde vem Minha primeira aula Então, assim Eu não tomo café Hoje Lá eu tomava Só que depois eu parei de tomar café Não gosto de tomar café da manhã Você não conhece Você sabe que não gosta Eu tô morrendo já de calor Serial Calma aí, gente Queria falar pra vocês Que a primeira semana Eu tentei fazer de americano Tomar com cereal Comer, tipo, ovos Gente, durou uma semana Entralmente Porque depois eu não tomava café E se eu tomava Eu comia, tipo, ovo e fruta Só isso Não comia Mano, eu nem como cereal No café da manhã, gente Juro, nem como mais Nem tomo café direito E essa época eu não tomava café ainda Hoje eu tomo Só que eu tomo com creme Comecei a tomar café lá, inclusive Tipo, café, café Oi, meninas Tomando café Mano, que café da manhã mais falso Ai, desculpa Eu não gosto Tô comia, gente Tô comia Tô comia Tô comia A gente vai aqui na feitória Não sei se vocês estão conseguindo ver A gente vai comer Porque a Ju também tem aulas às 8h30 Só que a aula dela é o do lugar Não é a mesma aula que a minha A gente vai todo mundo Porque ela tem aulas, tipo, a Emily Ficou no quarto Porque ela tem aulas, tipo, 11h Tipo, eu não tô com sono Eu não pude escolher minhas aulas Por isso que, tipo, minhas aulas eram muito cedo Porque, geralmente, no primeiro semestre Geralmente, você não consegue escolher suas aulas Tipo, pra mim foi assim, pelo menos Eu não pude escolher as minhas aulas Só depois, no outro semestre que eu pude E aí, tipo, minhas aulas eram mó Os horários mó nada a ver, sabe Tipo, agora eu posso escolher Você pode escolher, tipo, as classes que você quer Os professores que você quer A menina vem olhando, véi Ela não é brasileira, tá O oi dela é muito bom Mas, tipo, ela é americana Obviamente, tipo, a cara dela Vocês podem ver que ela é americana Gente, ela é minha colega de quarto Saudades, muito saudades dela, gente Ela é fofíssima Eu amo a Emily Ela chama a Emily E ela é muito fofa, mano Tipo, eu amo ela Tipo, ela gostava muito de aprender sobre a minha cultura Ela me ensinava muito da dela Era muito legal Ela é fofíssima, gente Mano, as meninas tudo me encarando atrás, véi Tô rachando Vocês podem ver que só tem loira lá atrás Só o americano, né Só eu, a de cada passo É mentira Meu inglês era mó ruim ainda Deixa eu ver Eu não tô nem ouvindo o que eu tô falando Não tô nem entendendo Ah, se eu tava explicando do chapel Porque, assim, era uma faculdade É uma faculdade cristã E tinha os cultos de segunda, quarta e sexta Eu acho que segunda, quarta e sexta Ou quarta e sexta, não lembro Acho que é segunda e quarta e sexta De manhã Acho que era dez da manhã Por aí E aí, tipo, era obrigatório ir Só que, tipo, assim Você não precisava ir toda vez Mas, tipo, eles escaneavam Quando você ia no culto Toda vez E você tinha que ganhar créditos E pra você, tipo, meio que Passar no semestre Você tinha que ter tantos créditos Da chapel Que era o culto de manhã Entendeu? E se você não tivesse Tinha que pagar Alguma coisa assim Mas eu sempre tive De boa Porque eu sempre ia Eu gostava muito dos cultos Então era bem legal É, mas tô muito diferente, gente Tô Nossa, minha mochila tá pegando Essa mochila rasgou em duas semanas Odeio dance agora Acho que é porque toda vez Tinha dance de graça E eu peguei, sei lá Tipo, assim, eu gosto mesmo Sei lá Porque eu comia sempre de manhã E acho que acabou Tipo, que me enjoou Nossa, gente Nem eu tô entendendo Que eu tô falando inglês A gente tava no café E sempre dava um dance de graça Bob e Bees Tinha um Starbucks Ai, eu tenho saudades Era muito vibe California lá Era mó os always-101 Estava no vídeo pra esse café Caraca, véi Um lotado, véi Oi, Ju Oi, Ju Ai A Ju tava com alergia no rosto Oi, miga Ela tava com uma alergia Não lembro o que que era Mas ela tava com uma alergia Ela era muito fofinha Porque ela, nossa Que que foi isso Nossa, mano Que inglês é Eu tô entendendo nada com o meu inglês, gente Tá muito estranho Eu não falo assim Tipo, hoje Não sei Deixa um cara ali Uma camiseta Ah, a gente tava falando que tinha um cara de uma camiseta do Brasil Numa camiseta do Neymar A gente ficou mandando Será que ele é brasileiro? E não era Não era Era americano O pessoal até perguntou Ai, será que era o Lucas? Porque eu não conheci o Lucas ainda Mas... Todo mundo perguntou Ai, se era o Lucas por gato Eu não era, gente Era um americano mesmo Que gostava do Neymar Enfim Ou ele ganhou a camisa Não lembro Ai, saudades Não tem saudades da Kef Mentira, mais ou menos Tipo, tinha muita coisa É, só tem isso que eu ia falar Tem muita coisa Mas, tipo, umas coisas que eu não gostava lá, não Mas não tem saudades das carnes As carnes lá era horrível Eu preciso comentar isso Mano Eu tô achando, gente Eu preciso comentar isso aqui Eu falo, não, eu preciso compartilhar com essas minhas felicidades Não, só vocês estão nesse pedacinho aqui Comida brasileira, tipo, eles tem feijão, cara Feijão e arroz Tipo, arroz meio sem sal Mas eu tô com sal Não tô dando Enfim E agora eu vou ligar pra minha mãe Tô aqui no refeitório Não sei se vocês conseguem ver Tô muito fofo, cara Tá, primeira coisa Ah, eu já expliquei Feijão, cara Mas, assim Eu peguei essa comida Achando que ia ser super parecida com comida brasileira Primeiro, o arroz Era sem sal Que é aqueles arroz bem japonês Que o povo comece Tipo, sem sal nenhum Só pra você botar uns molhos em cima O feijão tinha caldo E tem sem sal também Sem tempero E essa carne do lado aí Eu achei que a carne era atum E eu odeio atum Então, assim Essa primeira refeição Deu muito ruim pra mim Porque eu achando que era uma comida mal brasileira Nem era, gente Nossa Mas foi mais desgraça Eu comi e falei Que merda é essa Tipo, assim Eu fiquei Que isso Passei fome Durante a semana inteira Porque eu não tinha coragem De comer mais a comida de lá Não, brincadeira, gente É que parece bom Mas eu digo pra vocês Era muito ruim Porque, tipo Igual eu falei Arroz sem sal É que eu me iludi, sabe Mas depois eu descobri outras comidas Eu comia muita salada Eu comia salada com carne Batata, sabe Depois eu fui descobrindo Mas, assim Nesse primeiro dia aí Lascou Porque eu Ficou muito derrota Esse negócio Feijão e arroz Tipo, arroz é meio sensal Mas eu tô com isso Porque agora Dois meses depois Eu nem como esse arroz e feijão Porque não é arroz e feijão isso aí É tudo menos arroz e feijão É sem gosto mesmo Eu tava rachando, velho Tipo, eu mostrei Depois, cinco meses depois Dois Mudei totalmente de ideia Eu tava rachando Não é comida brasileira Não Esse arroz sem gosto É duro É gelado Esse feijão tem caldo Já começou aí E aquela carninha que tava do lado ali Era um atum Eu achei que era carne Eu comi quase uma coisa Eu odeio atum, gente Eu botei o atum Os perrengues Que a gente passa Enfim Vivendo e aprendendo Histórias de freshman Ai meu Deus Acabei, eu tô perdida Nossa, eu já não tava, velho Eu tava indo pra minha aula Ah, eu tava super perdida Porque, tipo Eu não sabia onde as minhas aulas Eu tava mal perdidona Tava mal bronzeada Saudades Oi, gente Então eu acabei de sair da aula Foi minha terceira aula agora Eu tava estranha Eu tô olhando a minha cara Vai cantar uma redonda Tipo Não é, gente Não sei Só que foi bem rápido Quem é show you guys Quem que é? Oi, gente Elas são muito fofinhas É a Lidia E a Lidia E a Hayley Elas faziam várias aulas comigo Elas eram muito gente boa Tipo Muito gente boa mesmo A Hayley Eu tenho o Snapchat dela até hoje Tipo A Lidia Eu perdi o contato com ela Mas A Lidia que tem cabelo vermelho Ela era mó diferentona Era mó legal E a Hayley Muito fofa Ela é super fã de Justin É muito engraçado Gente, tô rachando muito Cara Tem umas coisas que eu nem lembrava Aqui nesse vídeo Mas, gente Tá achando Ok Essa é a Lidia O que é o seu nome? Hayley Hayley Yeah, got it Hayley A gente tá indo pra nossa próxima aula A gente tem uma aula junto Então é isso Tô com vergonha Então, bora Oi, Hayley Eu era mó entrosa com o povo Filmando o povo na aula Eu tava nem aí Tipo Aqui já sabia Que eu tinha que ir no canal no YouTube Já Deu gravar Eu tava nem aí A Judy Gente, a Judy é muito fofa Eu amo essa menina Ela é muito legal Ela é super fofa do Shawn Mendes Tipo, eu amo o Shawn Mendes também Então, tipo, a gente Oi, Shawn Mendes Aqui é a Judy Ai, gente Tanta saudade do povo lá Ela era muito fofa Ela era uma das meninas mais próximas Tipo, minhas lá Ela morava no meu dormitório também Eu não colocava legenda, véi Como vocês entendiam, gente? Desculpa Hoje eu coloco Ok Eu tinha preguiça de botar a legenda Então, eu tô indo pegar os livros E é isso A gente se vê depois Eu pegando os livros Gente, o tanto que eu gastei dinheiro com livro No primeiro semestre Hoje eu nem compro livro Sim, se eu compro livro Eu compro livro usado De ex-estudantes Pago 10 dólares Eu paguei 200 Eu era muito burra, gente Muito burra Se vocês quiseram umas dicas, assim De primeiro ano de faculdade Eu dou muitas dicas Porque eu Nossa, cada perrengue que eu passei Hoje eu fico Nossa, que burra, gente Que burra Mas, assim, viver nem aprendendo, né? Não compra o livro na faculdade, gente É muito caro Não compra Pega os nomes Acha no Amazon Acha, tipo, usado Enfim Muito mais fácil Depois de chegando no dormitório Eu conto que tá ventando Não sei se vocês vão me ouvir Tá muito pedado Eu quase morri pra levar esses livros Do dormitório No chacarro, no chacarta Pois é Minhas aulas Tá bem, tipo, tranquilo Até meu schedule Meu schedule Nesse primeiro semestre Sim, tá bem de boa Minhas aulas estavam bem tranquilas Porque eu sou complicada Depois do segundo semestre Ou psicologia Que eu tô vendo o que eu vou fazer Mas Primeiramente biologia Tipo assim Acho que vai ficar bem tenso isso Ai, o gym Era mais legal Esse era o Ginásio Mano, tinha jogo de basquete Jogo de vôlei Mais legal Mano, eu amo essa faculdade Juro Tenho paixão Pra essa faculdade até hoje Gente, tudo bom? Voltei da aula já Das aulas O meu schedule Sempre tem que ter que ir Que colar é esse Que eu tô Não tô no chingo Que colar é esse Eu nem aluguei Gente, eu aluguei os livros Isso é caro, cara Tipo, aqui no Texas Eu comecei a Comprar livro usado Tipo, mano Dez dólares E o livro é meu ainda Posso grifar Fazer o que eu quiser Tem muita coisa aqui Isso eu tenho até hoje Tá aqui Que eu gastei Móis caras Até aqui até hoje Não usei Não usei Eu comprei só esse aqui Mas tipo assim Tem sim Porque você não sabia É uma bíblia na verdade Isso aqui Eu tinha aula lá de Por ser uma faculdade de cristão Eu tinha aula de Antigo testamento Novo testamento Foi as aulas assim Mais aterrorizantes da minha vida Porque Me desafiou muito Tipo, o negócio Meu entendimento da bíblia Tipo, o meu professor Tinha umas ideias meio loucas Eu ficava, gente Que isso Eu ficava bugada Eu achava que eu Entendia da bíblia Até fazer essa aula E assim Sei lá Meu professor tinha Uma ideia meio estranha Até porque Esse meu amigo Lucas Que eu falei Ele Não o daqui Porque tem dois Lucas Devem estar bugado Mas enfim Não é o daqui do Texas Irmão da Jazz Irmão da Jazz É o outro que mora na Califórnia Ele Ele é junior Agora ele é senior Mas tipo, na época Ele era junior Então ele já tinha feito Várias aulas Ele fez a aula Com esse professor meu Ele também avisou Ele falou Esse professor Eu tenho umas ideias meio loucas Que não sei o que É uma aula mais estranha Tipo Mano, é muito assim Então é sempre bom Conversar com gente Que já fez a aula Com o professor Ou tipo Que já é mais velha Que tem uma noção Ele me deu várias dicas Porque essa aula Foi terrorizante Não sei como é que eu tirei Na aula tá boa Mas enfim É basicamente uma bíblia Só que ele é meio que Foi muito difícil Gente Foi muito difícil Mas é uma das piores aulas Que eu já fiz Tipo assim Eu achei que ia ser mó legal Mas foi mó difícil Mas eu não gostei não Esse livro é tipo Aí temos Ah que eu só fiquei Mas nos livros Eu não vou ficar Mostrando quando eu preguiça Pra vocês Inclusive eu fiquei rindo Muito bem nesse vídeo Meu Deus do céu Porque tipo Eu tava muito perdida Tipo na cafe Pegando arroz Nossa Eu sempre estava No refeitório Então tipo assim Já passou um tempo Já né Então já acostumei Já tô aprendendo Mais as coisas aqui Tudo mais Mano sim Uma coisa que muita gente Pergunta Tipo ai os americanos Te receberam bem Cara Foi muito diferente A experiência aqui no Texas E lá na Califórnia Na Califórnia Minha faculdade Era uma faculdade cristã Uma faculdade pequena Então foi muito fácil Fazer amizade lá dentro Tipo foi muito fácil Fazer amizade lá Tinha muita amizade americana Até hoje tem contato Com o pessoal O pessoal de lá É muito legal Muita gente boa E aqui no Texas Foi muito diferente Porque aqui no Texas O pessoal é muito fechado E eu estudo Uma community college Que é diferente De universidade Depois tem Todos os vídeos Que eu explico Meu Instagram Também explica a diferença Mas É de muito diferente E eu estranhei muito Mudando pro Texas Por conta disso Mas lá o pessoal Era muito gente boa O pessoal amava Que eu era do Brasil Tipo porque não tinha Muito brasileiro na faculdade Não tinha muito estudante Internacional lá dentro Então tipo pra eles Era algo muito novo E o pessoal gostava De muito de aprender português Tipo eles eram muito assim Muito gente boa São os americanos assim Muito gente boa mesmo Tipo assim Tinha um pessoal meio Ah né Lá dentro Mas tipo A maioria era muito gente boa Então foi muito fácil Fazer amizade E nos primeiros dias Eu não filmei Mas tipo a gente teve Eu posso reagir também O primeiro dia que eu cheguei lá Sem ser o primeiro dia de aula Os primeiros dias que eu cheguei lá Que eu fiz um vlog também Era da mudança Pra faculdade Dormitório Eu mando dormitório e tudo mais E eu contei lá que Tipo teve as festinhas lá Um monte de coisa Eu vou reagir depois desse vídeo Se vocês quiserem É parte 2 É E Eu lembro que tipo tem assim Minha faculdade fica Meio que num É como se fosse um Ai Esqueci o nome É como se fosse um penhasco Assim tipo Você vai descendo Dá pra você descendo Assim tipo Tem a praia E E tipo Chamar Sunset Cliffs Que tipo Os cliffs são Como se fosse um negócio de penhasco Eu não sei o nome Não sei a tradução De cliffs mesmo Mas tipo Enfim Vou botar a foto aí Vocês vão ver É Eu lembro que o pessoal No primeiro dia Acho que a gente chegou Eu tava com minha colega De quarto americana E ela falou assim Ah Isa O pessoal vai pro cliffs lá O pessoal novo Tipo Pra geral se conhecer Vamos lá Vamos fazer amizade E tal E eu fui com ela Tipo A gente à noite Todo mundo lá perto Do penhasco lá Na praia Geral lá Se conhecendo Todo mundo com lanterna do celular E a gente tá fazendo amizade com o povo Eu falando pro pessoal Que era do Brasil O pessoal Caraca Sua inglês é muito bom Não sei o que Minha inglês não é tão bom assim Ainda lá Mas enfim E o pessoal falando Que o inglês era muito bom O pessoal chocado Que eu era brasileira E eles perguntavam Tipo Ah e você surfa Porque lá É uma faculdade Tem muito surfista Porque é diferente Pra praia O pessoal surfa muito Califórnia Em geral Se tinha praia de surf Ele ia descer na pé Pra praia e surfar E Todo mundo lá ficava Ah Gabriel Medina Os americanos conhecem Medina né O Felipe Toledo Os surfistas Famosos do Brasil E ele perguntava pra mim Se eu conhecia Porque tipo Eu conheço assim Conheço Mas tipo Eu não conheço Nunca Não sou amiga né O pessoal achava Que eu era a maior amiga Do Gabriel Medina O pessoal também descobria Que eu tinha canal no Youtube Então foi bem legal Foi bem legal Não foi bem fácil De entender não Porque eu lembro Que tipo Doía muito minha cabeça Eu lembro que eu tinha Que ficar assim ó Tipo Focada 100% Pra entender Tipo assim Eu entendia Mas assim Doía muito minha cabeça Porque meu cérebro Não tava acostumado A ouvir inglês 24 horas Tipo Toda hora Fazer uma aula inteira em inglês Uma matéria que não é inglês Sabe Então foi assim Foi um processo de adaptação Pro meu cérebro acostumar Mas assim Foi interessante Sabe Tipo Foi Mas assim Depois eu acostumei Os professores estavam falando Mas tipo Deu pra entender tranquilo Agora já acostumei bastante Ter aula em inglês Tipo Mas realmente Na primeira semana Eu tava sentindo mais pra frente Sabe Pra realmente entender Eu tava com muito medo De não entender nada Mas tipo Foi super tranquilo Pra entender as aulas Os professores são super legais Amo todos os professores Amo todas as minhas aulas E como eu falei Tem muita gente perguntando Ah você tá fazendo medicina Que não sei o que lá Nossa gente Não ainda não sou fazendo medicina Pra quem não sabe Agora eu tô fazendo pre-nursing Que é tipo A preparação pra enfermagem Porque assim Os dois primeiros anos Geralmente aqui Na faculdade A gente chama de pre-nursing Tipo Nursing Enfim E aí Depois você faz a prova Pra fazer nursing Tipo Enfermagem No caso A mesma coisa com medicina Você faz o pre-med Que é pré-medicina E depois você faz medicina Só que pre-med é quatro anos Geralmente o nursing É dois anos só Pre-nursing Tipo E medicina dura mais tempo Enfim Se quiser eu faço um vídeo Explicando sobre esses cursos Como é que funciona Porque é muito complicado Explicar aqui nesse vídeo E ficar muito grande Mas eu cheguei aqui Querendo fazer medicina Só que depois aqui Morando aqui Eu falei Caraca A medicina é muito caro É muito grande O curso E muito competitivo E eu vi que não era muito bem Que eu queria fazer Porque é muito diferente A medicina no Brasil E aqui No Brasil acho que compensa muito Fazer medicina Mas aqui tipo assim É muita doideira Sabe É muito tempo Você ganha dinheiro pra caramba Mas assim Eu não tô Eu não sou uma vida Pelo dinheiro Sabe Então tipo Eu vi que eu ia ficar muito sem tempo Eu tenho canal também Eu fiquei Cara Eu quero trabalhar na área da saúde Mas não necessariamente medicina E eu descobri enfermagem aqui Que é uma área bem legal E aí eu mudei Entendeu Mas aí eu tava fazendo pre-med Mas aí depois eu desisti É por isso também Que foi um dos motivos Que eu vim pro Texas Porque eu mudei de curso E não dá pra fazer pre-nursing Nessa faculdade aqui mais Só a nursing Então tipo Eu vim pra uma community college Longa história Enfim Nos Estados Unidos Já expliquei 500 vezes isso Mas tem muita gente nova por aqui Mas tem muita gente nova por aqui Tá muito bronzeada gente Tem que ficar de novo Eu via no sol Andando no sol Medicina nos Estados Unidos Tipo área da saúde Tipo direito também Várias faculdades Tipo é pós-graduação Então você tem que fazer 4 anos numa faculdade Tipo de um curso base Básico assim Pro seu curso No caso pra medicina Biologia Pode ser Bioquímica Pode ser só química Enfim Coisas que tem a ver Tipo com a área Comecei Assim igual eu falei Eu tava sem curso Eu tava undeclared Tem como você entrar Com um curso mais assim Geral Fazer as aulas mais gerais Depois você escolhe o curso Aí eu ia fazer biologia Só que tinha que Aprender muita coisa Tipo ai de natureza Que não sei o que Não é muito minha praia Sabe Eu falei não quero Aí eu mudei depois Pra applied health science Que é como se fosse Tipo fisioterapia Mas não é Tipo é mais ou menos isso É as ciências aplicadas Na saúde Traduzindo E Eu gostei mais Só que depois eu mudei pra cá E eu mudei pra pre-nursing Eu mudei de major Muitas vezes Como vocês podem ver Eu vou começar o semestre que vem Eu tô tipo undeclared Tô sem tipo um curso Dá pra você entrar na faculdade Aqui sem curso Você pode decidir aqui Você pode mudar Enfim É mal o leio Você pode mudar quando você quiser Mas Tô numas aulas gerais Que são tipo Toda vez aqui na faculdade Você precisa fazer É qualquer pessoa Não importa o seu curso Você tem que fazer As matérias obrigatórias Então tipo Na minha faculdade por exemplo É Antigo testamento da bíblia Novo testamento Tem pique É tipo educação física Tem Escrita Acabou já praticamente o vídeo Só que você tava explicando Isso que eu falei das aulas E tudo mais Eu achei que tinha sido Mais empolgante esse vlog Na época tinha sido muito empolgante Pra mim Assistindo agora foi Nossa Tipo assim Deu saudade sabe Tipo Da faculdade Dos lejos do pessoal Porque igual eu falei Eu amava muito a faculdade Mas acabou que assim A vida Surpreende a gente Tipo A gente às vezes acha Que a gente ia ficar Num lugar por muito tempo E ia só passageiro Enfim Mas essa faculdade Me moldou muito Pra quem É Pra quem eu sou hoje E me ajudou muito Muito Nessa trajetória Me ajudou muito Tipo A amadurecer Sabe Esse crescimento espiritual Também Mas assim Eu tive que vir pro Texas Minha mãe também Agora tá no Texas Então tipo assim Vários fatores me fizeram Vim pra cá Não só tipo Ai faculdade Tipo Não é que eu não gostei de lá Eu amava lá Eu amava Por mim eu tava lá Só que a Califórnia Também é um estado Muito caro Pra morar Eu morava dentro do campo Então tipo assim Eu aprendi muita coisa Sobre tipo O custo Aqui nos Estados Unidos E meus pais também Tavam de ursino Então foi um monte de coisa Que aconteceu Então assim Foi vários fatores Mas assim Não é porque Não é uma faculdade ruim É uma faculdade maravilhosa Só que tava muito caro Pra mim lá E tipo assim Eu Sabe Eu precisava tirar um tempo Assim Tipo E também focar bastante Na família Então eu Preciso de ajudar minha mãe Então eu vim pra cá Mas assim Foi uma faculdade muito Eu amo aquela faculdade Eu tô planejando visitar Porque faz mais de um ano Que eu saí de lá E eu Assim Saí de lá assim Porque eu achei que eu ia voltar Quando eu saí Porque foi na época da pandemia Eu só achei que eu ia ficar um tempo Que no Texas Eu ia voltar pra lá E assim Eu saí assim Nem me despedi Sabe Não despedi de ninguém Então foi tipo Muito difícil pra mim Sabe Tem um vídeo que eu contei Que é a trajetória sobre isso Sobre a mudança de curso E tudo mais Mas foi muito difícil E é uma faculdade que eu amava muito Igual eu falei pra vocês Bom gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa se ficou meio bagunçado E desculpa assim Se Não sei Eu só fiz assim Deu vontade Eu vi várias pessoas fazendo isso Eu falei Cara eu preciso muito fazer um vídeo reagindo Porque fazia muito tempo Que eu não assistia esse vídeo Nem lembrava o que tinha acontecido nesse vídeo Resolvi reagir E pra ver assim O que mudou a minha opinião Pra dar uma explicada pra vocês também Que estão novos por aqui Pra dar uma relembrada Também pra galera que já me acompanha Pra ter essa nostalgia comigo E Só pra você ter gostado Então se você gostou Não esquece de deixar o like Que me ajuda muito Pra mover o canal Tá bom Me segue no Instagram Que eu tô postando muito conteúdo Sobre intercâmbio Sobre faculdade Nos Estados Unidos Sobre a vida aqui nos Estados Unidos Respondo vocês todos os dias lá Então me segue Que é Isa Camargo Real Ok E é isso gente Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo Algum react Algum vídeo específico que eu fiz Também Sei lá Algum vídeo Tem vídeo também com os meus amigos brasileiros Lá na faculdade Não sei Faz mó tempo assim Parece que faz muito pouco tempo Mas tipo Já faz tipo Mais de um ano E assim Eu sei que é Faz mais ou menos Faz dois anos Faz dois anos Que eu vou sair Pera aí Porque gente Faz dois anos que eu me mudei pra lá Entendeu Então tipo assim Faz uma cota já Então é isso Então muito obrigada a todos Que vocês me acompanham Obrigada pelo carinho de vocês também Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau